Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pra vocês E bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer um banner Igual o meu aí do canal, beleza? E tudo que eu vou tá usando aqui Eu vou tá deixando pra vocês Essa base aqui pra poder fazer banner Eu vou deixar pra vocês E é só vocês colocarem no Pestouch Que já vai ficar no tamanho certinho, beleza? Tem essas linhas mostrando aqui Até onde vai cada coisa O principal foco é aqui no meio Daqui pra cá é celular, beleza? Daqui pra cá é tablet E o resto é computador Mas como a maioria das pessoas Usam no celular o YouTube Vocês tem que colocar todas as informações Aqui no foco do celular, beleza? Primeiramente eu vou colocar uma camada vazia aqui Na cor preta E agora a gente vai colocar o nosso texto O nome do canal aqui Bom, eu tô aqui com o meu texto E eu já ensinei aí Como fazer Texto com Esse efeito aqui Metálico, cromado Vocês vão fazer esse texto E a fonte também vai tá aí junto Com os arquivos aqui Da base do banner Essa fonte aqui Colocando aqui o nome centralizado Vamos começar a adicionar Os efeitos, beleza? Vou criar aqui uma camada vazia Vou deixar em tela Vou usar aqui o pincel Vou deixar no tamanho maior que tiver A dureza no mínimo E vou dar um clique aqui na tela Vai criar essa bolinha Você vai vir aqui nesse ezinho E vem aqui em transformação Você vai aumentar Vem aqui em fixar a proporção Que vai permitir que você estique ela assim Vou colocar uma bem aqui Vou vir em fx Desfoque galceano E coloco no máximo Vou colocar mais um pouco E vai ficar essa luz aqui Vou duplicar Vem em transformação Vira ela pra baixo Vira pro lado aqui E vou colocar nessa outra ponta aqui Beleza? Vou mesclar essas duas camadas Vou colocar na cor roxa Que é a cor do banner aqui A cor principal Agora vou adicionar essas correntes aqui Que eu peguei no Google Tem várias correntes lá Eu só pesquisei corrente em PNG E tem várias lá no Google Eu vou aqui aumentar um pouco o brilho E o contraste Pra dar um pouco mais de destaque pra ela Não esqueça de desativar esse fixar a proporção Senão vai ficar esticando Bom, vou colocar um aqui E colocar outra corrente aqui Virada assim pra baixo Só que eu vou colocar assim Vou duplicar essa camada aqui de novo Vou mesclar as outras duas Pra não atrapalhar aqui E essa aqui do meio Eu vou colocar Como se estivesse Passando aqui por dentro do nome Beleza? Primeiro eu vou colocar aqui Onde eu quero que passe Bom, coloquei a corrente aqui Agora pra dar o efeito Que tá passando aqui Por dentro da letra O Eu vou só cortar Vou diminuir um pouco da opacidade aqui Pra poder ver Onde que eu vou cortar Você pode só usar a borracha também Tanto faz Ele vai estar passando aqui por trás Então essa parte aqui é pra estar por trás do O E vou cortar bem aqui Pronto Coloquei aqui Vou vir aqui E recortar Vou aumentar aqui a opacidade E vai estar aqui com o efeito Passando por dentro Da letra Beleza? Eu vou também Selecionar essa camada aqui da corrente Pra dar um efeito De como se ela estivesse vindo lá De trás do texto Beleza? Vou colocar ela um pouco mais escuro Vou vir colorir Colocar a cor preta E aumentar um pouquinho aqui A intensidade Beleza? E também colocar um desfoque aqui nela Se você quiser colocar um desfoque aqui Em todas as correntes Também fica bem legal Se você quiser também dar um efeito de sombra Como se estivesse passando por cima aqui da letra Pode vir aqui em FX Brilho Colocar a cor preta A intensidade você aumenta E você vai aumentando aqui o desfoque E ir regulando aqui direitinho A intensidade Beleza? Agora você vai dar uma apagada aqui Porque essa parte aqui tá por trás Então você vai só apagar a sombra que ficou aqui Na letra Beleza? Porque essa parte tá por trás Então não faz sombra Na frente da letra Pronto Agora a corrente tá como se fosse Na frente Do nome Pode duplicar o nome Arrasta lá pra cima Coloca em Sobreposição linear E coloca aqui em desfoque gaussiano Vou duplicar pra dar um Brilho a mais Diminuir um pouco aqui Vou vir aqui nas correntes de novo Vou vir aqui em FX Chanfro Colocar a cor roxa Que é a cor do banner Pra ficar com a iluminação assim na corrente Beleza? E você tenta deixar bem mais puxado pra cor do texto Beleza? Pra dar esse efeito de brilho Pra dar esse efeito de brilho Na corrente E recomendo vocês a baixar a Packs No YouTube Tem vários canais aí de designers Que deixam Packs De efeitos Beleza? Então é só vocês baixar Que vai ter várias coisas Pra vocês ir Fazendo o banner de vocês Beleza? Eu vou usar essas partículas aqui Que eu acho bem legal Que esses pontinhos brancos Vou deixar em sobreposição linear E vou aumentar o tamanho dele Pra poder preencher o banner aqui Beleza? Também vou colocar esse efeito roxo aqui Nas pontas Deixar ele também em sobreposição linear Vou aumentar aqui eles E vou só colocar aqui nos cantinhos Beleza? Vou duplicar a camada Transformação E eu viro aqui Pra colocar do outro lado Essa imagenzinha do Photoshop Do em 3D aqui Vou colocar como se estivesse lá atrás Voando Né? Atrás do nome Vou colocar aqui Um pouquinho colorir Vou deixar na cor roxa Não totalmente roxo É só pra dar um efeitozinho Como se estivesse lá atrás Beleza? Vou duplicar ele Colocar ele aqui em cima Virado pra lá Como o nome vai ficar Espelhado assim Eu vou ter que recortar ele Vou selecionar Esse PS aqui Vou vir aqui Em camada de seleção Agora essa parte toda Que eu selecionei Vou voltar na camada Do Da imagem Vim em preencher Barra traçar E colocar na mesma cor Aqui do Do fundo Beleza? Agora que eu deixei aqui Da mesma cor do fundo Vou vir aqui em transformação Na camada do PS Vou virar ele E Vou mexer nessa bordinha aqui Do lado esquerdo E vou abaixando ele aqui Até ele ficar No ângulo certinho aqui Da imagem Ficar Com efeito também de 3D aqui Pronto Já posso mesclar Essas duas camadas Vou colocar um desfoque direcional Pra dar esse efeito de movimento aqui Como se estivesse voando Se quiser você pode colocar um chanfro Assim também Que dá um efeito de luz Bem legal Aqui nos efeitos Vou colocar também uns raios Lá atrás Vou deixar em sobreposição linear Vou aumentar Apenas o contraste O brilho eu deixo em zero E aumento aqui o contraste Vou diminuir a opacidade Que é só pra dar um efeito De como se estivesse tendo um raio Lá atrás da imagem E colocar esses raios lá atrás Beleza Pronto rapaziada Também apliquei um desfoque direcional aqui Igual fiz no Na logo do PassTouch E feito isso Tá feito aqui o seu banner Beleza É só você colocar no seu canal do Youtube É só salvar E colocar Que vai ficar do tamanho certinho Essa parte aqui do meio Beleza Se quiser você pode adicionar Suas informações aqui Tipo o Instagram Ou qualquer outra rede social Que você usa Então Esse foi o vídeo Espero ter ajudado vocês aí Não esquece de deixar o like E se quiser deixar um comentário aí Com sugestões de vídeo Ou o que você achou Desse vídeo Eu vou estar lendo Todos os comentários Beleza Então é isso rapaziada Tamo junto É nóis Tchau